Corpo do jornalista David Coimbra é velado em Porto Alegre. Cronista de 60 anos tratava de um câncer. Familiares, amigos, colegas e fãs se despediram do escritor neste sábado, 28. Assista agora em Últimas Notícias. Será sepultado na tarde deste sábado, 28, o corpo do jornalista David Coimbra, que morreu vítima de câncer aos 60 anos na sexta-feira, 27, em Porto Alegre. Durante a manhã, familiares, amigos, colegas e fãs homenagearam o cronista no velório, realizado na capital. Amigos colocaram uma camiseta do Grêmio, time de coração do profissional, sobre o caixão. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, enviou uma coroa de flores homenageando o comunicador. Colegas da Rádio Gaúcha e do jornal Zero Hora, veículos do grupo RBS, acompanharam a despedida e lembraram da trajetória de David Coimbra. Abre aspas. Ele foi. Ele é o mais brilhante da nossa geração. Fecha aspas. A jornalista Kelly Matos, companheira de bancada de Coimbra no programa Time Line Gaúcha, ressaltou o perfil multifacetado do colega, que lançou diversos livros. Além de um legado cultural, jornalístico, literário, ele deixa uma mensagem muito forte, e ao mesmo tempo, muito simples, viver, destacou. O presidente do Conselho Deliberativo da Associação Rio-Grandense de Imprensa, Ari, Batista Filho, destacou o legado de David Coimbra para o jornalismo brasileiro. O David era doce e rigoroso ao mesmo tempo, de acordo com a ocasião. Era também, em todos os momentos de sua vida, alguém capaz de entender o outro e respeitá-lo. O comentarista esportivo da RBS TV e da Rádio Gaúcha, Maurício Saraiva, lembrou da generosidade do colega nas coberturas de jogos de futebol e no convívio pessoal. A generosidade é a lembrança maior que eu vou ter dele, porque, da genialidade, todos teremos, disse. David Coimbra estava internado desde domingo, 22, no Hospital Moinhos de Vento para tratamento. O jornalista deixa a esposa, Márcia, e o filho, Bernardo, de 13 anos. Um dos jornalistas mais celebrados no Rio Grande do Sul, David Coimbra era conhecido por suas crônicas e colunas com bom humor, sensibilidade e muitas polêmicas. Na última década, entretanto, se tornou um exemplo na luta contra o câncer, doença que enfrentava desde 2013 e que causou sua morte. Natural de Porto Alegre, David Coimbra nasceu em 1962, costumava reviver a infância no bairro, operário do IPEI, em suas colunas no jornal Zero Hora. Além de colunista, foi repórter, editor, escritor e radialista. Nos últimos anos, apresentava o programa Time Line Gaúcha e integrava a equipe do Sala de Redação na Rádio Gaúcha. Coimbra se formou pela PUC-RS nos anos 1980 e foi assessor e editor da Editora Sulina, em Porto Alegre. Passou pelas redações dos jornais Diário Catarinense e Correio do Povo, entre outros. Natcom, antiga emissora do Grupo RBS, foi integrante do programa Café TV com Contânia Carvalho, José Antônio Pinheiro Machado e Tatata Pimentel. Na carreira literária, David Coimbra escreveu 18 livros. Estão obras como Canibais, Paixão e Morte na Rua do Avoredo 2004 e Jô na Estrada 2010, além dos ensaios históricos Jogo de Damas 2007 e Uma História do Mundo 2012, A História dos Grenais e As Coletâneas de Crônicas Mulheres 2005 e Um Trem para a Suíça 2011, entre outros. Desde 2013, porém, o jornalista transitava entre Boston, nos Estados Unidos, e o Brasil para realizar tratamento experimental contra a doença. O câncer renal foi tema do último livro de David Coimbra, Hoje Eu Venci o Câncer, lançado em 2018, no qual o jornalista relata como descobriu e quais métodos o ajudaram no tratamento. No ano seguinte foi agraciado com o Prêmio Assorianos. Após o retorno da doença, David escreveu uma coluna para Zero Hora, intitulada Quando Quis Morrer, na qual comentava o medo do câncer, as dores e a gratidão pelos que o acompanhavam. Abre aspas. Vamos em frente de cabeça erguida. Com um leve tremor ao pensar no futuro. Mas o futuro não é coisa para se pensar. O que existe é o presente, e se o presente pode ser sorvido integralmente, A vida passa a ser boa. E ela é. A vida é boa. Fecha aspas. Escreveu. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.